Pessoal, a ideia desse vídeo é falar um pouco sobre a linha do tempo como blockchain e também Bitcoin, é difícil separar as duas linhas do tempo, como essas tecnologias têm evoluído. Então, o começo, o marco inicial foi, sem dúvida, o artigo de Satoshi Nakamoto de 2008. O Satoshi Nakamoto, a gente sabe, sumiu e, na verdade, a gente não sabe quem ele é. E depois que ele lança esse artigo seminal, muito interessante, por sinal, em 2008, logo depois, em 2009, ele publica um código aberto e a tecnologia vai evoluindo a partir daquele código inicial. Na verdade, a discussão sobre moedas digitais, sobre o uso de cadeias, estruturas de dados encadeadas já existia, especialmente dominada aí numa cultura cyberpunk. Uma coisa que eu queria destacar aqui nesse início é nessa época que acontece a crise imobiliária dos Estados Unidos, aquele escândalo que derrubou as bolsas e vários bancos quebraram. Então, era uma época em que havia consciência do fato de que precisávamos de uma solução melhor. Bom, a tecnologia começou a ser desenvolvida, mais usuários criaram o nós. Tem uma história interessante que, em 2010, foram rendidas duas pizzas por 10 mil bitcoins. provavelmente a pizza mais cara da história. Nessa época valia centavos, cada bitcoin valia centavos de dólar. E, continuando, em 2011, o pessoal da Deep Web descobriu o bitcoin e começou a fazer transações coisas ilegais de coisas ilegais em geral, né? A bitcoin se tornou a moeda oficial do mercado negro. Em 2013, o Buterin Vitalik, um jovem russo de 19 anos, propõe a criação do Ethereum, que é uma evolução da tecnologia do bitcoin, suportando contratos inteligentes. E essa é uma solução que, depois, hoje, é basicamente o padrão de fato em contratos inteligentes. Em 2015, surge a fundação Hyperledger, mantida pela Linux Foundation, e que desenvolve ferramentas abertas. Ferramentas é um grupo grande, superativo, no desenvolvimento de ferramentas para blockchain em geral, e suas várias variações aí, né? Ferramentas para identidade soberana, ferramentas para cadeias de distribuição e por aí vai. Então, acontece o grande pico de bitcoin, e aí, nessa época, todo mundo começou a ouvir falar de fato de bitcoin. O valor da moeda passou aí de algumas centenas de dólares para 20 mil dólares cada moeda. Logo depois, esse pico quebrou, sim, certamente, talvez estivesse um pouco supervalorizado. Em 2018, esse valor caiu para 3.2 mil dólares. E, ao longo desse tempo, especialmente promovido pelo boom da moeda, pelo valor alto do bitcoin, surgiram milhares de aplicações baseadas em Ethereum e baseadas também nos produtos da Hyperledger. Hoje em dia, existem muitas aplicações possíveis, não só moedas, mas baseadas na tecnologia blockchain. Hoje, o valor do bitcoin está em aproximadamente 6 mil dólares. Então, quando eu falo hoje, abril de 2020. A gente teve aqui a crise do coronavírus. Curiosamente, a gente esperava que a moeda bitcoin fosse subir durante essa crise, e lá teve uma queda significativa. Ela estava em mais ou menos 10 mil dólares, caiu para 6 mil dólares e está nesse patamar, 6, 7. Bom, o que a gente tem aí para o futuro de interessante? Claro, o desenvolvimento de mais aplicações, que a gente, em geral, chama de DAPs, Distributed Applications, Decentralized Applications, aplicações descentralizadas. A gente tem o evento de um halven acontecendo em breve. A cada 4 anos, o valor que um minerador recebe por conseguir minerar um bitcoin, esse valor é dividido por 2. Então, começou com 50 bitcoins em algum momento lá no passado, depois de mais ou menos 4 anos, passou para 25. Antes do boom, passou para 12,5. E, em breve, mais ou menos em maio de 2020, vai cair pela metade mais uma vez. O que se espera é que, por uma questão de escassez da moeda, o valor suba. Mas, é o que se espera, é o que a lógica diria. A gente viu que não dá para prever tanto assim. O próximo halven seria, então, em 2024, depois desse de aproximadamente maio de 2020. Outra coisa que vale a pena comentar é que a mineração, ela tende a se tornar cada vez mais difícil e o volume de bitcoins total vai ser atingido aproximadamente em 2140. Vamos ver como é que essa evolução vai acontecer. E, bom, essa é basicamente a história de como a coisa foi se desenrolando. O que a gente espera, de fato, para os próximos meses e anos é um amadurecimento das aplicações baseadas em blockchain. Não só moedas, mas também aplicações com impacto em cadeias de distribuição, em segurança de dados, em controle de acesso. E, vamos ver o que o futuro reserva. O que é certo é que blockchain tem suas características positivas e que nós estamos em um período de amadurecimento da tecnologia. É tudo muito novo, tudo precisando de melhorias técnicas, mas a tecnologia definitivamente já demonstrou que tem importância. Era isso, até mais. Vamos ficar de olho na evolução da tecnologia blockchain e também nas moedas.